O tombamento ocorreu no Trevo de Vitorino, sentido ao município de São Lourenço do Oeste, na manhã desta quarta-feira. Eu estava descendo aqui a descidinha ali, aí eu senti que o caminhão deu uma paracinhada assim, aí foi ver a última gaiola estava saindo fora. Aí a hora que eu fui identificar para frente, eu vi o carro estar de frente, que eu ia fazer a curva aqui para não tentar tombar. Aí aonde que eu tirei saiu fora daquela guia ali, aí foi onde que tombou o caminhão. E aí quebrou a quinta roda da última carreta. E tombou em cima praticamente de dois veículos diretamente? É, porque da guia ali ele tombou, né? Aí como quebrou, aí eu vim tentando segurar, mas não teve jeito. Aí como saiu na guia, aí tombou. Aí foi onde que pegou os carros. Você saiu do caminhão, a primeira coisa foi ver os dois ali da carreira? Já saí, eu fiquei preocupado, achei que tinha morrido alguém pela batida. Aí graças a Deus não morreu ninguém, infelizmente Deus é bom demais. Aí eu tomei praticamente parado, né? Aí eu só ralei o braço e um pouco a perna. Com o tombamento, cinco automóveis de passeio foram atingidos. A Toro, um Polo, o Focus, o HB20 e a Fiorino. O primeiro foi o Polo a sofrer avarias. Estava descendo, né? A gente veio de São Lourenço do Oeste, estava em direção a Vitorino. E aqui é uma descida com uma curva levemente acentuada, né? E o caminhão, ele estava na pista, aparentemente, mas dava para perceber que é um bitruque, que a última careta traseira estava começando a tombar. E assim ela foi tombando e eu fui tentando tirar o máximo possível, né? Você viu que estava indo em sua direção? Isso, no primeiro momento eu achei que tem um caminhão carregado que às vezes eles dão uma balançada. Mas eu vi que realmente ele ia tombar. Quando eu vi que ele ia tombar, eu tentei tirar o máximo possível, até ter um refúgio um pouco mais à frente aqui. Mas eu não consegui chegar a tempo e ele acabou atingindo a traseira do meu carro. De leve aqui. De leve, né? E aí depois vocês provavelmente chegaram para abordar as pessoas mais envolvidas. Eu só parei meu carro, depois que eu desci do meu carro, pensei, vou ver o que aconteceu com o meu carro. É que eu olhei para trás e vi que de fato o caminhão tinha tombado e tinha atingido outros veículos, né? A gente foi rapidamente dar uma olhada, ver como é que estava o pessoal, né? E como é que foi aquele momento com tanta gente envolvida? A primeira coisa é ver o que a gente pode ajudar, se a gente tem alguém que a gente pode ajudar. O pessoal está bem, né? Mas é um momento assustador, né? A gente fica contente porque não aconteceu nada, não teve uma vítima fatal. A carreta estava carregada com farelo de soja, tinha como destino o município de Chapecó. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram atendimentos no local. Segundo os socorristas, sete vítimas. Quatro foram encaminhadas para o hospital pelo Serviço Municipal de Vitorino e pelo SAMU. Três dispensaram atendimento, por não ter sofrido nenhuma lesão. Tenente Marcola falou sobre o quadro de saúde das quatro vítimas encaminhadas ao hospital. Uma delas teve um ferimento com o quarto contuso em região de crânio. A outra teve uma laceração em membro superior esquerdo. As outras duas só estavam com um estado alterado relacionado à ansiedade ou até mesmo nervosismo. Então, nenhuma teve um ferimento significativo, agravante, que tivesse um comprometimento em relação à saúde ou à situação de vida dessa vítima. No caso específico do condutor da Fiorino, qual é a situação dele? Bom, o condutor da Fiorino estava encarcerado a partir do momento que nós chegamos na ocorrência. Então, ele foi desencarcerado pela nossa equipe e foi encaminhado com a ambulância Alfa do SAMU. Ele teve um ferimento cortocontuso em região de crânio e também um ferimento em região de tórax. Mas o que foi repassado pelo médico era que não era um ferimento significativo ou que comprometesse a vida da vítima. E o ocupante da Toro, tenente? Pelo que foi repassado por nós aqui também, pelo médico do SAMU, ele teria sido encaminhado pela ambulância Bravo do próprio SAMU. Então, era o que teve uma laceração em membro superior esquerdo. Seria o ferimento mais grave ali dessa vítima. Equipes dos bombeiros fizeram a limpeza parcial da via. Servidores da Prefeitura de Vitorino espalharam cal na pista por conta do derramamento de óleo e assim evitar outros acidentes. A Polícia Rodoviária Estadual realizou seu trabalho e orientou os condutores. Com gestionamento nos dois sentidos da rodovia.